Bom dia gente, eu sou o João Carlos do canal Andarengo, João e Andréia. Eu tava aqui limpando uma coleção de panela de ferro que eu tenho, então eu tava limpando elas porque elas a gente não usa quase e aí com o tempo enferruja. Aí eu resolvi passar um óleo e tudo e fiz um fogo no fogão a lenha pra secar elas pra elas não enferrujar. Aí eu resolvi fazer um videozinho aqui pra mostrar pra vocês a coleçãozinha de panela de ferro. Aqui eu tenho um, isso aqui é um tacho de disco, ele tem tampa tudo, a tampa tá pra lá pra cozinha. Tem um tacho de disco que um colega fez e me deu pra mim fritar peixe, essas coisas né. E aqui olha a coleção, tem panelinha, eu nem sei quantos eu não contei, mas tem uns quantos tipos de panela. Esse é o meu fogão a lenha, ali, aqui tem um bule e uma chaleira grande, ó. Que isso aqui é o tempo que eu fazia cavalgada, então a gente usava, porque era muita gente pra fazer café amanhã, usava essa chaleira e esse bule de alumínio, viu. Mas então igual eu tava falando aqui as panelas, ó. Tem panelas de todos os tipos, ó. Olha aí, ó. Panela de todo tipo, grande, média, todas essas tem tampa. Aqui uma chaleira de ferro, ó. Uma chaleira de ferro aí, ó. Pra quem não conhece, é uma chaleira de ferro. Olha aí, ó, as panelas, ó. Olha que mimo essa panelinha pequena aqui, ó. Bem pequenininha, é um... Bem pequenininha mesmo, né. Ali tem mais frigideira, frigideiras. Aqui tem uns tachos pra fazer doce, pra fritar a carne, fazer o que quiser, né. Aqui tá as... As colheres de pau, ó. Que a gente usa pra mexer nas panelas grandes, né. Porque lá atrás tá minha churrasqueira, né. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma das relíquias minhas, ó. Olha aqui, ó. Um panelão. Olha o tamanho desse panelão. Ele é 100 litros. Ele é 100 litros. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma mostragem pra vocês aqui, ó. O tamanho dele, ó. Olha a panelinha. Olha a panelinha ali nele. Ó, olha a panelinha e olha ele, ó. Olha a diferença, ó. Na panelinha dele. Olha a panelinha dentro dele, lá. Olha a panelinha lá dentro dele, como é que ficou. Tá? Isso aqui só pra vocês verem. Aqui o meu fogão a lenha aceso. Meu fogão a lenha aceso. Aí eu ponho as panelas aqui agora no fogo. Porque aí é seco e não enferrujo, entendeu? Aí, ó. Tem uma colher de coisa. Lá tem mais umas bacias, troços. Lá é churrasqueira, eu acho churrasco, ó. É um galão d'água. Aqui tem uma mesa. Onde a gente faz a... Vem a família, ó. Aqueles bancão, velho, campeiro, ó. Feito de madeira. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a tampa do... Do tacho, ó. Tá aí com a tampa agora, ó. Aqui, ó. Não sei se todo mundo conhece. Cadeirinha de papai, de criança. Isso aqui eu comprei só pra minhas netas. Quando vem aí, ó. Ela levanta aqui, pra botar o bebê, ó. Ela levanta, ó. Depois tu baixa, ó. Entendeu? Tem a geladeirinha. E o meu galpão. Ali, ó. Tão vazio. Tão vazio. Só pra bonito mesmo. E aqui, ó. Aqui nós temos... O chapéu da Andréia andando na praia, ó. Um berrante. Chapéu, berrante. Ali, ó. Minhas esporas. Tempo que eu andava a cavalo, ó. Tenho vários tipos de espora, ó. Aí, ó. Vários tipos de espora eu tenho, ó. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe, ó. Isso aqui, pra quem não sabe. É uma maneia. Pra manear a cavalo chucro. Bota nas duas mãos dele, pra ele não disparar. Pra te botar o arreio. Pra te ajeitar ele. Entendeu? Isso aí foi eu que fiz. Eu trabalhava com corda. Olha aqui, ó. Fazia... A gente chama aqui... É o asqueiro aqui no sul, né? E eu fazia isso aí. Entendeu? E aqui por diante. Isso aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Esses caras aí da Amazônia que fazem barco. Sabe o que que é, né? Isso aqui é um enxó. De cavar madeira, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um rebente, ó. Rebente. É trançado aqui, ó. Trançado. Trança de quatro. Eu que faço também. Aí, ó. Entendeu, meus amigos? Então... Esse é um videozinho. Aqui tá a cadeirinha. Aqui tem um paneleiro. Onde fica as panelas de ferro, quando tão limpa. Aqui tem um paneleiro. Entendeu? É aqui o meu galpão. Ali em cima, ó. Tem uma coleção de troféu, ó. De troféu. Isso aí é de... Do João, da Andréia. De poesia, de laço. De tudo, um pouco. Tudo é um troféu que a gente ganha no CTG. Ganhava no CTG. Porque agora a gente não tá participando mais, né? E aqui tem uma coleção de faca também, ó. Essas facas, tudo eu que faço. Tem faca de tudo, tipo, eu que faço essas facas também. Então é assim, meus amigos. Eu resolvi fazer esse videozinho. Fogão a... Fogão a lenha, campeiro aí, ó. Ele tem forno aqui, ó. O forno do fogão, ó. Ele tem forno, esse fogão. Ó, fechado o forno. Ó. Fogão a fechar do forno. Aqui que eu me esqueci de mostrar pra vocês. Aqui tá a coleção de espetras. Só tá faltando a carne, ó. O espeto nós temos bastante. Ha, ha. Então tá. Um abraço pra todos. Não esqueça de deixar um joinha aí. Se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. E... Um grande abraço pra todos. E todos fiquem com Deus. Muito obrigado.